Olá, sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Eu sou Juliana Carneiro, jornalista especialista em psicologia positiva, felicidade, bem-estar e certificada pelo ROUBIN, pela certificação internacional de psicologia positiva do ROUBIN. Boa noite, Simone, sejam muito bem-vindas. A minha convidada de hoje aqui no ROUBIN em Foco é Priscila Conte, psicóloga, clínica e especialista em psicologia positiva, formada, certificada também pela certificação internacional de psicologia positiva do ROUBIN Institute. Ela vai contar pra gente como levar as intervenções da psicologia positiva para a prática da psicologia clínica, né? E ela acabou de chegar. Então, vem pra cá, Pri, boa noite. Boa noite, Ká. Bem-vinda. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Cris. Boa noite, tudo bem? Oi, tudo ótimo. Seja muito bem-vinda aqui no ROUBIN em Foco, nossa embaixadora ROUBIN, nossa mentora ROUBIN, psicóloga clínica e especialista em psicologia positiva, felicidade, bem-estar, coaching, especialista em PNL. São muitas formações. Pri, conta um pouco pra gente, né? Se apresenta, ninguém melhor do que você pra dizer, falar um pouco pra gente da sua história, da sua trajetória na psicologia positiva e depois a gente vai contar um pouco como é que você faz pra levar as intervenções da psicologia positiva para a psicologia clínica, pra sua prática na psicologia clínica. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Oi, pessoal. Boa noite. É uma grande honra em estar aqui, podendo falar com todos vocês, podendo falar com a Ju, no ROUBIN, né? Que é um lugar que eu amo de paixão. Então, bom, eu sou formada em psicologia e eu atuo com a psicologia clínica. Eu fiz antes, durante a faculdade, fiz os cursos de coaching, fiz curso de PNL e fui tentando me aprofundar com mais ferramentas, né? Com mais técnicas que pudessem me dar um pouquinho aí de base pra atuação na hora que eu tivesse formada. E no meu último ano de faculdade, eu entrei pro ROUBIN e fiz a minha certificação em psicologia positiva e eu fiquei encantada. Então, desde o primeiro, segundo, onde eu obtive o meu diploma, eu já sabia que eu ia atuar na prática clínica com a psicoterapia positiva. E, gente, é fantástico. É muito lindo ver o florescer, né? De todas as pessoas na clínica e ter isso mais que nunca no meu dia a dia, né? Porque o ROUBIN já é pra nós mesmos. E eu poder aplicar isso na prática clínica é ainda mais fenomenal. Que legal, Priya. Então, conta um pouco pra gente a sua história. Você falou que conheceu o seu encontro com o ROUBIN, foi no seu último ano de faculdade. Mas conta pra gente, como foi o seu encontro com a psicologia positiva? Como você chegou ao ROUBIN? Ou como o ROUBIN chegou a você? Foi mais ou menos por aí. Então, assim, eu gosto muito de viajar, fiz já três intercâmbios. E um deles eu fiz um semestre da faculdade na Itália, pela PUC aqui do Brasil, com a faculdade em Páduva. E numa aula de psicologia clínica aparece uma professora do Reino Unido falando um negócio ali de post-it-psychology. E eu fiquei, nossa, isso existe, né? É uma ciência comprovando tudo aquilo que eu já penso. E na psicologia, sério, amei. Comentei com a minha mãe, que a minha mãe também é psicóloga, comentei com ela sobre isso. E ela, ah, que legal, vai estudando. E ficou um pouco por aí. Isso foi em 2018. E daí, em 2019, o meu padrasto, conversando com um amigo, falou, olha, o meu genro tá fazendo esse negócio aí. É uma turma que já começou, mas acho que você ainda consegue entrar. E daí eu fiquei, cara, como assim? Tem uma turma disso? Eu posso me especializar nisso? Daí eu entrei em contato com o Henrique e eu comecei a certificação quando eu já tinha começado. Eu entrei de gaiata ali e encantei. Que legal, Pri. Fala assim pra gente um pouco, como é que você vê esse casamento da psicologia clínica com a psicologia positiva, né? E qual, assim, o futuro desse casório mesmo, né? A psicologia positiva é uma ciência nova, né? Ainda é jovem. Ela tem um pouco mais de 20 anos. E ainda há uma resistência, né? Em algumas áreas de abraçar essas intervenções, de aceitar mesmo o próprio CRP, às vezes, torce um pouco o nariz. Então, eu queria que você falasse um pouco de como você, psicóloga clínica, que pratica as intervenções da psicologia positiva na sua prática, como você enxerga esse caminho, essa trajetória da psicologia positiva e essa integração entre psicologia clínica e psicologia positiva? Então, a psicologia positiva, ela não é considerada como uma abordagem dentro da psicologia, que, como você mesma disse, ela é muito nova. Então, ela ainda não tem todo o seu jeito de ver o ser humano. Ela está sendo construída. Tem muitas e muitas pesquisas por trás disso tudo. Mas, por ser uma ciência, ela já nos dá bastante embasamento e muitas ferramentas que são, de longe, o mais legal para a gente olhar para as potencialidades do indivíduo. Isso é psicologia positiva, né? A gente vai olhar para o que aquela pessoa tem de melhor e como eu posso usar aquilo para favorecer ela nos momentos de um pouquinho mais de dificuldade. Então, sim, vão ter momentos difíceis, né? Sim, a depressão existe, existe ansiedade, mas vamos olhar para as suas forças. O que você pode usar neste momento que já é bom para você? Então, a gente usa mais ou menos por aí. E como que ela se casa? Bom, aí é um pouquinho de fundamentação, no sentido assim. A psicologia, quando ela se iniciou no mundo, porque a psicologia também é muito nova, né? Como profissão, ela é regulamentada há pouquíssimo tempo, não dá para a gente comparar com direito, com medicina, por exemplo. Ela é nova. Ela foi fundada pensando nos indivíduos, tanto na prevenção quanto na pós-venção. Porém, após a Segunda Guerra Mundial, depois de tantos traumas que os indivíduos já viveram, foi olhado muito mais para a pós-venção, né? O que fazer com essas pessoas que... Que estavam voltando da guerra cheios de problemas, de transtornos mentais, né? Exato. E que bom que olharam para isso, né? Mas acabou deixando de lado um pouquinho a prevenção. Acabou deixando de lado a felicidade, o florescer, o sorrir, o como ser ainda melhor. Os talentos, as forças de caráter, né? Totalmente. Foi deixado de lado porque foi necessário, mas fazia já parte. Isso lá no começo. Então já fazia parte. E acho que também por conta de um grande incentivo, de um grande investimento mesmo em pesquisa, nessa área dos transtornos mentais, né? Porque naquela época acho que era uma necessidade. Com certeza. E continua e vai continuar sendo, né? Por bastante tempo. Então, assim, começaram a olhar mais para isso, começaram a focar mais nas doenças, tanto que rolou a estigmatização com a psicologia, de que isso é louco, que vai para o psicólogo. Quem nunca ouviu isso em casa, né? Não, porque imagina que eu vou falar com alguém sobre os meus problemas. Não preciso disso. Eu sou forte. E todo o conceito dos hospitais psiquiátricos... Todos os pré-conceitos, né? Hoje em dia a gente já vem desconstruindo, passinho por passinho. E a psicologia positiva vem para dar um hello e falar, olha, eu já existia. Lembra de mim? Estou voltando. Porque um dos criadores da psicologia positiva foi quem ficou aí no poder da APA, que é a American Psychology Association, por muitos anos, né? O Martin Seliman. Então, ele foi revigorando, retrasendo isso de volta. E por isso, hoje, é tão importante a gente falar sobre ela e trazer isso de volta, né? Num contexto aí de pandemia mundial, principalmente, que a gente pode começar a falar sobre resiliência, sobre um futuro crescimento pós-traumático, e não só sobre a depressão ou as crises de pânico que está acontecendo ao mesmo tempo. Então, ela sempre existiu. Só foi deixada um pouquinho de lado. Legal, Pri. E como é que funciona, assim, que você falou muito bem, né? Que a psicologia positiva não é uma linha da psicologia, né? Então, acho importante complementar a tua fase, que também não é autoajuda, como a Pri falou aqui muitas vezes, é um movimento científico. Então, todas as pesquisas da psicologia positiva são respaldadas cientificamente. Então, como trazer, como casar, dar um exemplo prático pra gente da sua prática da psicologia clínica casando com as intervenções da psicologia positiva? Então, assim, pra mim é 100%. Porque apesar de não ser uma abordagem, é o jeito que eu vejo o mundo. Então, se eu vejo o mundo desse jeito, se eu já faço isso comigo mesma, eu faço com todos os meus pacientes. Então, só pra começar, falando um pouquinho sobre a primeira sessão, que é o receio de muitos por aí, a gente vai se conhecer. Então, vai ser alguma coisa assim, Ju, quem é você? O que você gosta de fazer? Como você acha que eu posso te ajudar? Quais são os teus sonhos? Quais são os teus objetivos? E eu trabalho muito sobre as forças do VIA, que é o teste. A gente olha muito pra ele na prática clínica. A gente vai perceber em como você pode utilizá-los em situações um pouco mais difíceis. Então, a pessoa traz que ela tá tendo muita vontade de comer. E é uma vontade de comer super emocional. Então, vamos lá. Volta lá pras suas forças. Que força que você acha que tá ali que pode te auxiliar neste momento? Então, a gente consegue fazer esse balanceamento, por exemplo, com as forças de caráter. A gente faz muito com o pote da gratidão. A gente olha muito pra isso. E fora outros conceitos, como, por exemplo, o nosso cérebro, ele foca pro negativo. A gente tem várias aulas que nos falam muito sobre isso. Que é como se fosse um imã. Que você viveu uma semana cheia de coisa boa. Só que daí teve um minuto do seu dia que aconteceu alguma coisa e você parece que só vai lembrar disso. Gruda, né? É, velcro. E assim, tudo bem isso acontecer. Mas me conta. O que você viu de bom? O que te teve de legal? Vamos começar com pequenos passos a olhar pras coisas boas que a gente vai moldando o nosso cérebro e fazendo essa vivência também do nosso passado. Então, a gente vai olhando pra história do indivíduo com muita gratidão. A gente vai ressignificando toda aquela história, toda aquela pessoa e parando pra pensar também o que ele gostaria pro futuro. Então, o eu ideal? Nossa, eu uso isso em sessão, assim, demais. É uma das primeiras coisas que a gente trabalha também que é quem você é do seu melhor, né? E quem você quer ser no futuro. E o que a gente precisa fazer pra você chegar lá e fazer essa pessoa longe. O 1% também funciona muito. Então, são infinitas ferramentas que a gente consegue colocar na prática em conceitos, assim, devagarinho, né? Não é vomitar informação pra aquele paciente, mas é tudo fazendo muito sentido. Então, acho importante a gente contextualizar que todas as intervenções que a Pris citou aqui, da gratidão, das forças de caráter, do desenvolvimento, da competência, da resiliência, da questão de ressignificar ou atribuir sentido, do melhor eu possível, do 1% mais feliz ou mais próximo do mais feliz. Todas essas intervenções, elas estão presentes na Certificação Internacional de Psicologia Positiva, trazida para o Brasil pelo Henrique Bueno, CEO e fundador do Roben, né? Então, assim, ele abriu agora uma segunda turma esse ano, em setembro, e acho que a próxima turma agora será em março, né? E aí, Pri, eu queria que você falasse, assim, que existem muitos psicólogos que nos acompanham aqui, que seguem o nosso perfil, que curtem o nosso conteúdo e que têm curiosidade, né? Pra conhecer mais a Psicologia Positiva. Então, assim, que dica você poderia dar pra essas pessoas? O que você diria pra eles que querem conhecer mais, que têm interesse em fazer a certificação que você fez? Eu acho que o que mais funciona na psicologia, e na psicologia como um todo, né? Não só na Positiva, é primeiro aplicar em você, né? Vamos parar pra olhar pra gente, lidar com o que já tem aqui dentro, pra gente conseguir olhar pra esse outro com carinho e com atenção que ele merece. Então, a Psicologia Positiva, a certificação do Roben, né? Em Psicologia Positiva, por enquanto, é só pra formar pra você mesmo, né? Então, a gente faz o curso para nós. Ele não dá a ferramenta, ninguém sai dali aplicando, né? Nos outros ou na prática clínica. Isso são alguns outros cursos que a gente acaba fazendo, que a gente vai tendo esse manejo. Mas a primeira dica de todas é é, vamos começar conosco? Vamos começar a entender como você pode se amar ainda mais? Como você pode se perdoar ainda mais? Como a gente vai fazer isso acontecer na nossa realidade? Porque de nada vai adiantar eu falar pro meu paciente, olha, vamos fazer um modelo Spire. Vamos olhar pro espiritual, pro físico, pro intelectual, relacional e emocional, sendo que eu não tô olhando pro meu. O que que vai adiantar eu falar sobre meditação, sobre respiração consciente, sobre você fazer as suas pausas no dia, se eu também não tenho ideia do quão desafiador isso pode ser numa rotina. Então, acredito que pra todos os profissionais... E do quão benéfico, né? Super! O curso, ele é muito importante pra gente aprender no pessoal. Então, vamos primeiro olhar pra gente e depois a gente olha pro outro. É igual aquela história do avião, né? Quando as máscaras de oxigênio caem, coloque você e depois você coloca no outro. Porque senão, nenhum nem outro vai sobreviver por ali. Pri, então, primeiro queria abrir aqui pras pessoas que estão nos acompanhando. Podem fazer perguntas, tá? Fiquem à vontade, perguntem aqui pra especialista. O que vocês desejarem? Que a Pri responde. Segundo, Pri, eu queria que você contasse um pouco pra quem tá aqui nos acompanhando. Seguinte, você falou muito sobre o curso da Certificação Internacional de Psicologia Positiva do Robinho ser algo prático, ser algo que funciona como um processo de autoconhecimento e de transformação pessoal pra si, né? Então, eu queria que você contasse pra gente um pouco, assim, qual foi, pra você, a grande virada de chave nesses nove meses de certificação? O que realmente te tocou de todas essas temáticas da Psicologia Positiva, né? Que você trouxe aqui pra gente hoje, gratidão, propósito, resiliência, forças de caráter, qual delas realmente foi, assim, a grande virada de chave pra você? Acho que o que mais me impactou foi quando a nossa professora americana, Megan, nos disse, assim, se permita ser humano. Nossa, isso veio, assim, como uma facada. Eu fiquei olhando praquilo e falei, assim, eu posso... Oi? Oi? Oi, né? Eu posso não ser perfeita? Sério? Juro, juro. Com todo o meu coração, eu fiquei, assim, Meu Deus! Que revelação, né? Eu posso ser o suficiente? Ai, que alívio! Que alegria! Eu posso ser eu, eu posso ser autêntica, eu posso... Permissão pra ser magnífica, né? Também é incrível esse termo. E a permissão pra ser humano foi a que mais me permitiu ser eu. Porque eu sempre, Priscila, lutei com muitas autoexigências. Com padrões... Você deve ter uma força aí de apreciação da beleza e excelência no topo ou não? Tô enganada. Bem pra baixo. É? Bem pra baixo. Mas eu tenho muito essa cobrança, muito em ter que ser muito boa, em ter que dar o meu melhor, em ter que... Né? E pra lá. Não tenho que nada. Tenho que fazer aquilo que eu amo, do jeito que eu acho que deve ser o melhor. E tenho que ter tempo pra mim. Isso é importante. Então, eu passei a reestruturar minha agenda inteirinha a partir da primeira imersão ali. Eu falei, pera lá. Tô fazendo errado. Né? Eu não tô olhando pra mim. Eu não tô me permitindo ser humana. Gente, no momento em que a gente cria uma agenda diária onde você não tem tempo pra você, onde você não consegue respirar, almoçar tranquilamente, não tem como a gente ser humano se a gente não para pra viver os sentimentos, pra sentir. Que nem a gente fala, né? O sentimento tocou na tua porta? Abre, deixa ele entrar, conversa com ele, daí ele vai embora. Não fica evitando, esquivando dele, não. É. Olha, a Cláudia colocou aqui qual é o maior desafio no atendimento clínico ao utilizar a abordagem barra ferramentas da psicologia positiva? Várias. Acredito que, assim, a gente ainda não pode usar 100% a psicologia positiva. Ainda, né? É algo que eu tenho um grupo de psicólogas que atuam com psicologia positiva e a gente estuda muito pra criar novas ferramentas e pra buscar novas maneiras de fazer acontecer sem ter que ir buscar outras abordagens. Porque a gente gosta muito da psicologia positiva. A gente quer que isso funcione. Mas um exemplo é a depressão crônica, né? Não tem ainda estudos comprovados em como a psicologia positiva pode atuar necessariamente nesses contextos porque pra psicologia positiva a depressão a gente precisa olhar a gente precisa olhar para a espiritualidade deixando claro que não é religiosidade, né? É propósito. Propósito é o pertencimento é você fazer parte de algo seja lá o que isso seja pra você. Então a depressão crônica a gente acaba tendo que buscar outras ferramentas pra lidar com isso na prática porque a pessoa que está com uma depressão crônica ela não consegue ter sentido ela não consegue te dizer o porquê que ela está aqui e se a gente tentar forçar isso demais é igual a meditação eu não sei se vocês aí de casa estão sabendo mas já tem estudos que comprovam que as pessoas que estão em estados muito profundos de depressão se elas tentam meditar a meditação piora porque ela vai entrar em contato com o maior sentimento de sofrimento dela e não vai pra uma caixinha mágica onde tudo é lindo não ela vai entrar em contato com a dor então é importante a gente saber qual é o nosso paciente qual é a demanda dessa pessoa e saber dosar porque uma coisa é o que funciona para todos e uma coisa é você falar de resultados ou de diagnósticos que sejam um pouco mais desafiadores né eu acho que você pegou um ponto muito importante que quando você falou que não funciona para todos porque na verdade o próprio Martin Seligman ele fala isso muito claramente no livro dele Felicidade Autêntica ele diz o papel da psicologia positiva não é prescrever caminhos mas sim descrever caminhos porque não existe uma fórmula para felicidade porque a gente tem que lidar com a subjetividade de cada um então assim o que dá certo para uns não é o que vai dar certo para todos né cada um tem que encontrar sua própria fórmula da felicidade é por isso que o apoio de um profissional é tão importante né porque ele vai exatamente ajudar com testes com conversas com uma série de ferramentas com a experiência do profissional a entender qual é qual dessas intervenções todas que realmente vão potencializar o seu bem-estar né a Lubriminski ela fala uma coisa que eu acho muito interessante sobre a gente não focar no positivismo né mas na positividade porque o positivismo ele pode exacerbar uma falsa felicidade e isso ao longo do tempo pode ser mais danoso para o bem-estar do que produtivo né então queria que você falasse um pouco também sobre isso isso é muito 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 importante porque é justamente aí que os psicólogos sentem muito afetados com a psicologia positiva não vou entrar no caminho coaching acho que não não estamos aqui para isso mas em dizer que quando você fala que a psicologia positiva estuda felicidade não é verdade a psicologia positiva estuda tantas coisas é uma parte a gente estuda bem-estar a gente estuda qualidade de vida florescimento humano né isso até isso na verdade tem a ver também com uma questão da tradução né dizem que foi uma exigência da editora esse tema né esse título né felicidade autêntica que foi o livro que deu origem à teoria mas assim o Selig ele bate muito nessa questão dessa questão da felicidade né e quando ele lança o florescer ele fala que não é sobre felicidade né é sobre bem-estar subjetivo é muito mais além então assim até a psicologia positiva a gente fala que o nome foi muito ruim que não quer dizer que tem uma psicologia negativa não é nada disso pode ser a psicologia Selig pode ser qualquer nome que quiser mas é importante a gente parar pra pensar que cada um tem um espaço né que a gente não tá aqui querendo provar nada que a psicologia positiva não é por um óculos cor-de-rosa e eu já escutei isso de alguns colegas de profissão já vindo falar diretamente comigo que não é abraçar tem gente que acha que sobre abraçar é é sobre que como você está falando sobre ser feliz sendo que tem tantas pessoas sofrendo nesse mundo respira fundo e fala sim tem e tem muito e vai ter pro resto da história da sociedade mas temos que estar aqui falando também que nos seus piores dias teve alguma coisinha que foi boa então a gente vai desconstruir o nosso foco porque tudo que a gente foca expande vamos leis básicas aí até de física então vamos começar a entender o que você está focando você está focando na tua falha na tua falta no problema ou você está focando na solução no que é bom naquilo que você gosta então acho que aí temos alguns pontos que é se cada profissional também for buscar e entender um pouquinho mais né vamos ter um pouco mais de respeito por todas as abordagens seja ela quais forem ou por as outras facetas também até do coaching como eu fiz o curso eu falei aqui eu falei isso eu vou fazer para saber não tem como falar se não fizer eu preciso saber ele é incrível ele não é completo mas se você é psicólogo você tem um curso de coaching meu Deus é fantástico o curso de coaching a psicologia PNL e psicologia positiva vai dar cada vez mais base para essa pessoa que está ali para ela ser melhor sim assim como eu acredito muito também para quem é coaching complementar essa formação com uma certificação em psicologia positiva porque psicologia positiva ela traz um respaldo científico para o coaching ela dá uma validação científica para o coaching que até então não tinha então assim eu vejo hoje como um caminho muito bom um desdobramento muito interessante para qualquer coaching a psicologia positiva muito se conversam demais isso que é o mais e que pega também para os psicólogos porque é isso a gente lida muito com a subjetividade e daí se vem qualquer que seja a ciência falando faça isso que você vai ser mais feliz não pera lá não é bem assim tem casos e casos pessoas e daí eles se ofendem mas não é isso que a psicologia positiva apresa né então a gente está focando no bem-estar subjetivo e que é isso que eu falo eu cuido muito né eu até tenho esse papel ali nos embaixadores de falar calma isso funcionou para você mas talvez isso não funcione para todo mundo porque a história de vida daquela pessoa tem muitos altos e baixos que a gente não faz ideia de que sejam mas a gente pode falar olha isso funcionou para mim quer tentar né ou como eu posso tentar como eu posso estar aqui para você e por isso que daí os psicólogos se sentem mais confortáveis porque na clínica não tem certo e errado se você está me contando alguma coisa é apenas a sua versão daquela coisa e para mim é a versão que importa porque eu estou te entendendo então é isso a gente olhar para a subjetividade de cada um que seja para a gente olhar com respeito com admiração para aquela pessoa ser a melhor versão dela não é eu também querer impor que você vai super florescer e agora a sua força do amor vai entrar no seu top 5 não, nada a ver é respeitar a subjetividade do ser e entender que não existem fórmulas mágicas o Henrique fala muito isso sobre não vou te oferecer uma fórmula mágica é um processo e cada um tem que construir o seu a partir daquilo que tem mais a ver com você com seus valores com o que faz mais sentido para você então é um processo não é milagre não é de dia para noite é uma construção agora Pri você falou eu gosto muito de pensar peraí é só que assim na psicologia positiva a gente cai também gente todo mundo que tem que fez a formação especialização gente a gente também sofre a gente também chora a gente fica muito muito triste muito frustrado mas quando a gente cai a gente se levanta um pouquinho mais rápido então assim você estava aqui você caiu antes você ia lá né e ficava naquela surpreência eterna digo eu também eu Priscila já tive crise de depressões bem grande bem forte já fui para psicofármacos né tudo certo também passei por isso eu levantei mas hoje em dia é mais para um tropeção é mais para um putz ralei o joelho mas estou aqui de volta ou é um estou na sofrência daí chega algum colega chega algum amigo e fala assim Pri vem cá volta comigo né você está esquecendo de olhar para isso vamos vamos junto ou até a gente já tem essa consciência né de isso aconteceu talvez porque eu deixei essa parte de mim de lado então calma vamos olhar para isso de novo então a psicologia positiva não é sobre não cair mas é sobre saber se levantar que lindo adorei Pri você falou sobre a questão da depressão né de vocês psicólogos buscarem ainda buscarem outras ferramentas outras intervenções eu queria te perguntar uma coisa como que funciona a questão da utilização da intervenção da psicologia positiva com as forças de caráter para pessoas deprimidas porque o Seligman no livro dele ele fala que ele percebeu ele tratava pessoas deprimidas há mais de 20 anos ele percebeu que a questão de trabalhar as forças de caráter não melhorava as pessoas não tirava da depressão porque havia uma melhora eu queria que você falasse um pouco sobre isso então depende muito de cada paciente eu tenho vários pacientes que sim eu indico para psiquiatra eles precisam tomar ali uma medicação porque a gente tem que parar para pensar que ao contrário do que muito se fala depressão não é falta de Deus depressão não é falta de vontade depressão não é vitimismo não é querer ficar na cama o dia inteiro depressão é uma doença muito séria né dito isso então a gente tem que pensar que no cérebro a gente tem vários neurotransmissores tem várias coisas que acontecem internamente e uma pessoa que está depressiva ela está com falta de serotonina na fenda cinática então a gente precisa de ferramentas claro depende dos níveis de depressão isso só um psicólogo e um psiquiatra que vão conseguir analisar caso a caso mas a gente precisa então auxiliar pessoa para que ela entenda o que a deixa mais triste e o que a deixa melhor que a psicologia positiva super atua e se for em casos mais fortes que a pessoa precisa de um remédio é em parar para pensar nesse remédio como uma muleta você quebrou o seu pé ok quebrou o pé precisa consertar precisa fazer algo mas ali você não está conseguindo andar está dando muita dor não tem como ficar igual um saci precisa de uma muleta ótimo vamos pensar no psicofármaco remédio como uma muleta necessária para você aprender a caminhar de novo até que você ganhe forças para voltar a pisar sozinho o remédio ele está ali para nos apoiar nos sintomas ele não vai na causa e a psicologia positiva ela ainda então tem um pouquinho dessa dificuldade para olhar para a causa mas ela dá bastante ferramenta para a gente impulsionar esse paciente cada vez mais para cima então a gente começa a entender então isso talvez seja um gatilho ruim o que seria bom o que você pode fazer por você hoje o autocuidado ele entra muito forte muito importante para as pessoas que estão com sintomas depressivos quais seriam essas ferramentas na psicologia positiva que dá para os psicólogos clínicos que estão aí flertando com a psicologia positiva quais seriam essas ferramentas quais seriam essas intervenções que você já utilizou com esse tipo de paciente e que você considera seguro né então não a meditação mas uma fala guiada na sessão trazendo à tona o melhor daquele paciente então lembra de um dia que você foi o seu melhor você é no seu melhor é uma intervenção também da psicologia positiva então imagina e a gente não fica assim ah qual foi você no seu melhor no dia mais feliz não a gente vive aquilo então fecha o olho coloca a música vamos fazer vamos trazer de novo aquilo gente compartilhar emoções positivas também é muito forte muito legal porque a pessoa depressiva ela não costuma compartilhar coisa boa porque ela nem olha pra coisa boa então de um jeito muito simples e nada simplista de fazer é olha essa semana eu Priscila fiz isso e isso que eu achei muito legal e meu dia foi muito bom e você o que você fez e a gente vai fazendo essa troca a gente precisa olhar pro inspire dessa pessoa e perguntar pra ela né qual você acha que melhorando esse os outros podem melhorar também só um parêntese né pra quem tá chegando de repente não conhece a felicidade integral né o modelo SPIRE trazido pro Brasil pelo Henrique Bueno na certificação internacional de psicologia positiva esse modelo foi criado pelo tal Benjahar considerado doutor felicidade né ficou famoso por suas aulas de psicologia positiva em Harvard e pela Mega né que é cofundadora junto com tal e trazido pro Brasil pelo Henrique então o Pri explica por favor pra gente como funciona o modelo SPIRE de felicidade integral e eu quero só lembrar gente quem tá entrando agora a gente já tá conversando aqui um tempo depois a live fica gravada então você pode depois assistir o início o que você perdeu e a gente tá super aberto pra perguntas então fiquem à vontade pra perguntar o que vocês desejarem então pessoal o SPIRE ele é composto de algumas letrinhas que é o S de espiritual o P de físico o I de intelectual o R de relacional e o E de emocional então todos os indivíduos do mundo inteiro tem isso como base do dia a dia base de bem-estar então a gente vai sempre fazer um check-in que é saber como você está em todos esses parâmetros então o teu espiritual como que tá teu senso de pertencimento de propósito o que você anda fazendo em relação a isso como você pode melhorar o que você pode fazer pra manter o teu físico como você está nutrindo o seu corpo tanto na alimentação tanto com o que você consome de informações até como que você se mexe seu corpinho o intelectual o que você anda aprendendo o que você busca se interessar mais o relacional como estão os seus contatos como que tá você com o outro e você com você mesmo como que você está se relacionando com essas pessoas e consigo mesmo e o emocional é como você está lidando com as suas emoções como você está vivendo aceitando-as como são normalmente isso é bem impactante você aceita suas emoções tais quais elas são esse é o modelo SPIRE então às vezes pra Ju se ela focar em uma específica as outras tendem a melhorar e pra mim pode ser muito ao contrário então uma ferramenta da clínica pode ser muito essa também que é da gente junto com o paciente entender qual vai ser o melhor pra ele e tentar todos os dias ser 1% melhor naquilo que aquilo vai melhorar o resto pequenas mudanças fazem grandes diferenças não é eu acho muito importante a gente deixar isso mudanças viram mudanças estruturais às vezes a pessoa fica querendo mudar tudo mudar a vida da direita pra esquerda e não é por aí as pequenas mudanças fazem muita diferença no nosso bem-estar e o modelo SPIRE de felicidade integral que a gente aprende na certificação internacional de psicologia positiva aqui do Robinho ele nos ensina isso o tempo todo ao longo desses nove meses a realmente produzir essas pequenas mudanças nos nossos comportamentos nos nossos hábitos para ser mais feliz e aí só um pouquinho só pra finalizar esse pensamento que para pessoas depressivas gente pelo amor de Deus exercício físico implorando gente endorfina endorfina aumenta a serotonina simples assim então assim seja lá qual for a letrinha que a pessoa escolher o exercício físico precisa entrar mexer o corpo é fundamental pra qualquer pessoa seja um alongamento mas é fundamental se alimentar bem pode ser uma mudança absurda pra que você não seja mais tão ansioso se você vive tomando muita cafeína vive comendo muito chocolate ao leite e coca-cola principalmente isso pode estar piorando muito a sua ansiedade e você nem sabia disso então são pequenas mudanças e que pelo Robinho a gente também faz o desafio dos 21 dias que qualquer pessoa aí de casa pode fazer escolher alguma pequena coisa mas assim pequena mesmo pode ser ler duas páginas de um livro por dia mas ter a constância de realizar por 21 dias porque é a constância que é a chave e não é querer mudar as cinco letrinhas porque daí a gente não consegue dar continuidade exatamente acho que isso é muito importante a gente fixar que qualquer mudança que a gente deseja fazer no nosso comportamento precisa de repetição e esforço é que nem quando a gente quer emagrecer é que nem quando a gente quer ficar forte ou parado nada que a gente deseja fazer na vida a gente alcança sem repetição e esforço e não é diferente para criar novos comportamentos adquirir novos comportamentos fazer mudanças como a Pri falou sustentáveis Pri, a gente está chegando aqui já na reta final do nosso encontro e eu queria te fazer um pedido te propor um pedido você falou da intervenção positiva do melhor eu possível que é algo que você pratica bastante então eu queria propor se você não quer nesses próximos minutos fazer conosco que estamos aqui essa intervenção para que todos nós possamos desfrutar dessa intervenção que aumenta tanto as nossas emoções positivas e sair daqui mais alegres mais inspirados interessados com essa sensação de enlevo de contentamento de alegria com certeza então pessoal vamos lá sentem-se todos contentavelmente vamos deixar para trás tudo aí de nervosismo que aconteceu na semana dia cheio ou o pessoal que vai ver depois vai para um cantinho da sua casa fecha a porta tira esse momento para você então agora confortáveis vou convidar vocês a fecharem os olhos e a respirar solta todo o ar se conecta com você mesmo a gente está aqui e agora não existe passado e não existe futuro foca nessa respiração em deixar um pouco mais suave e eu quero saber de você quem foi você no seu melhor durante essa semana o que você fez que te deu orgulho que você ficou feliz que você ficou contente quem foi você o seu melhor nessa última semana se conecta com esse pequeno momento seja ele acordando fazendo uma afirmação positiva seja ele comendo um prato se alimentando de forma mais saudável sendo ele não brigando no trânsito ou não respondendo os pais os filhos se conecta no seu momento no seu melhor momento da semana e agora para para pensar por que que foi o seu melhor como você estava o que estava acontecendo naquele momento talvez se questione que forças ou qualidades suas você estava usando para ser você no seu melhor se foi você focado conseguindo realizar o seu trabalho perceba como que você fez aquilo acontecer você deixou o celular de lado você se concentrou você estava presente de verdade se conecta a isso e expande expande muito essa energia para que você sinta no que agora a mesma emoção do seu melhor que você viva isso intensamente dentro do seu coração respira bem fundo e solta todo o ar e fala dentro do seu coração que você pode ser essa pessoa todos os dias que você quiser que só depende de você para fazer isso acontecer que você pode que você consegue que você é incrível que você tem a permissão para ser humano e principalmente a permissão para ser magnífico respira devagarzinho vai soltando o pescoço ombros quando você sentir pronto pode abrir os olhos novamente bem-vindos delícia Pri adorei adorei bom a gente está terminando queria te agradecer muito por estar aqui com a gente por esse exercício eu não sei para vocês mas para mim foi ótimo uma delícia em ter recebido esse convite em estar aqui com vocês eu amo poder fazer parte do time tanto como mentora embaixadora como aluna também sou muito feliz muito grata aprendendo sempre e se puder tocar algum coração aí e falar pessoal venham viver a positividade com a gente também é um mundo lindo exatamente é isso que eu queria te falar agora eu queria que você em uma frase dissesse por que vale a pena ser Robin? por que vale a pena ser Robin? caraca acho que a primeira coisa é por que não vale a pena ser melhor cada dia mais porque não vale a pena você buscar crescer evoluir sair das zonas de conforto e ser ainda mais feliz legal muito obrigada gente eu queria agradecer muito também não só a sua presença sua disponibilidade está aqui com a gente eu aprendi muito mas agradecer também ao Robin agradecer ao Henrique ao Enel da Tati por essa oportunidade de estar aqui sempre que eu estou aqui eu estou no meu melhor então eu sou muito grata muito obrigada pela audiência pela presença de vocês e meu convite para vocês é vencer Robin e se gostou desse conteúdo compartilha comenta sem moderação né vamos espalhar vamos disseminar esses conhecimentos para o maior número de pessoas possível a felicidade é contagiosa né então vem com a gente e até a próxima live Robin em foco ok espero você gratidão gente um beijo ótima luz para todos nós tchau tchau tchau